Tudo bem, Moisés? Tudo bem, Rabina. Vamos estudar? Vamos. Vamos lá. A gente está aqui num pereque novo, em uma serra de Shabbat, pereque Yudalet, a Mishnah Aleph. Essa Mishnah, ela fala sobre o assunto da proibição de caçar, no Shabbat. Shimonah Shiratzim, a Mishnah começa dizendo que tem oito répteis, a Morimba Torá, que já estão eles descritos na Torá, na Paraxá de Shimini, quando fala dos animais e répteis que não podem ser consumidos pelo povo judeu. A Tzadan, alguém que caçar esses animais, ou machucar eles no Shabbat, ele é Hayav. Ele agora é obrigado a levar um corban, ele é proibido fazer isso no Shabbat e levar um sacrifício também. Mas Rabino, qual seria o problema de machucar um animal no Shabbat? Sim, existe o problema de machucar de uma maneira geral. A Torá tem uma proibição de Tzar Balechaim, de você causar sofrimento a um animal. E existe aqui a proibição do Shabbat em si. Porque quando você machuca um animal, você causa uma ferida, você é como se tivesse tirado sangue desse animal. A Torá entende que isso aqui é como se você tivesse também caçado esse animal. No mesmo sentido de você perseguir esse animal e causar algum dano para ele. Seja caçando ele ou seja machucando ele. Os outros tipos de répteis ou animais rastejantes que não estão relatados na Torá, dentro desses oito. Quais são esses oito animais? Então a gente tem a doninha, o rato, o furão, o ouriço, o camaleão, a lagartixa, o caracol e a topeira. Eles são animais que são proibidos de caçar. Agora, os outros que não estão relatados aqui, aqueles que se forem machucados pelo homem, você está patur, você está isento do korban, da proibição de Shabbat. Existe a outra proibição de Tzar Balechaim, de causar um sofrimento para o animal, que é uma outra proibição. Agora, esses outros animais que não são oito, que no caso seria permitido caçar eles, mas se você caçou eles por uma necessidade sua, qualquer, você não pode ir a Hayav no Shabbat. Tá bom? Tá bom. Shalol et Zorer, patur. Se foi sem uma necessidade, foi sem querer, esse animal acabou ficando fechado num recinto, quando você fechou a porta, aí você está patur, você está isento do korban, que você não quis usar alguma coisa desse animal, você não tinha utilidade para esse animal. Tá bom? Agora, Hayav, veof, shibiru shutó. Se tem, por exemplo, uma galinha, um cão, qualquer outro tipo de animal, se ele está no teu recinto, na sua propriedade, você só prendeu ele num recinto, você também está patur, você está isento da proibição de caçar, porque você não pegou ele de fora e trouxe para dentro. Ele já estava dentro de algum recinto, você só fechou ele. Veachovez baen hayav. Agora, se você machucou ele, aí você está hayav, da proibição de caçar no Shabbat. Tá bom, Moisés? Tá bom. Muito bom, Moisés. Até a próxima. Até a próxima, Rabino. Legenda Adriana Zanotto